Bom dia, está o nosso grupo reunido aqui, doutor Álvaro Galvão, doutor Marcondes, doutora Fernanda, doutora Daiane, doutora Mariane. Estamos hoje para discutir o capítulo 9 do livro de Genesini, falando sobre o manejo hemodinâmico da insuficiência venosa profunda. Bom, primeiro ele começa falando o seguinte, que é muito frequente a duplicação venosa da veia femoral, por exemplo, da veia poplítia. E isso seria a premissa para explicar esse capítulo. É uma coisa completamente inovadora, do que a gente está acostumado. Então, assim, ele parte da premissa que existe uma frequente duplicação da veia femoral e veia poplítia, e que o princípio, então, seria o princípio de Shiva, que é a ligadura do ponto de vazamento, ele também pode ser aplicado para vasos profundos, e não somente superficiais. Ele faz, então, uma revisão da anatomia do sistema venoso profundo, onde a pessoa deitada, o retorno venoso, ele deve muito à pressão torácica negativa gerada pelo diafragma, enquanto que a pessoa, em pé, ela vai usar muito mais a bomba venosa, que é da panturrilha. Fala que temos duas camadas faciais, uma camada que separa o sistema profundo e a safênica, que o sistema safênico está entre as duas. E depois ele faz uma revisão detalhada do sistema venoso profundo, que eu acho que a gente não precisa perder tempo agora com isso agora. Somente falar algumas coisas rapidinho, uma pincelada. As tibiais anteriores seriam a continuação das veias dorsais do pé. As veias tibiais posteriores, elas fazem a confluência das veias plantares lateral e medial, que é o ponto onde a bomba do pé, vamos dizer assim, da plantar do pé, ela entra no sistema profundo da perna através da vertebral posterior. As peroniais, que estão abaixo da fíbula, as pulplíteas, as veias femurais superficiais, explica que o termo femoral superficial foi já modificado, agora a gente prefere dizer somente femoral, para não causar confusão quando se fala em femoral superficial, como se ela fosse uma veia do sistema superficial, que não é. A veia, então, na nomenclatura, passou a se chamar somente veia femoral, não veia femoral superficial. A veia femoral profunda, depois se fala da veia comum, as soleares, que elas drenam para as veias tibiais, e as gastronêmias, que drenam para as veias pulplíteas. Aqui um ponto interessante para a gente fixar. A bifurcação da veia pulplítea, ela está presente em 42% dos casos, e a bifurcação da veia femoral, em 31% dos casos. Não existe relação entre gênero ou idade. E o refluxo de uma dessas veias causa um circuito fechado. Aqui não ficou claro para mim, na leitura, se a bifurcação, por si só, ela tende a ser um pré-requisito para causar o refluxo, em alguns casos, ou se é somente pós-trombótica. Eu não entendi isso aqui. Depois eu quero ver se algum dos colegas entendeu melhor para me explicar. A ligadura seletiva de um ponto de vazamento, então, é o princípio básico do Shiva aplicado para as veias profundas. Aqui, então, mostra um desenho ilustrativo, como seria, por exemplo, uma veia femoral duplicada, e nessa duplicação, um dos lados acaba cedendo ao refluxo. Então, se faz um circuito fechado, e ali o princípio da ligadura de Shiva, na terceira imagem, mostrando, então, a correção desse circuito. Aqui é o que eu não entendi, e que, pelo jeito, ninguém entendeu. Porque aqui diz o seguinte, a respeito da alta frequência do refluxo venoso, a fisiopatologia relacionada a esse refluxo ainda carece de interpretação melhor. Então, os tratamentos correntes para refluxo profundo, temos a válvuloplastia, a transposição de veias e a translocação de veias. Mas que o princípio básico é a ligadura dos pontos de vazamento. Então, isso que é feito no superficial, ele considera ser feito no profundo também. No superficial, ele refere que existe redução da pressão ambulatória venosa e melhora dos parâmetros pletismográficos, quando se faz essa ligadura superficial. E ele simplesmente coloca, o autor coloca assim, pode ser feito também, aplica-se o mesmo princípio para o sistema venoso profundo. Agora começamos, então, a parte de instruções para o uso. Como se faz a ligadura dos pontos de vazamento? O diagnóstico pré-operatório é utilizado o ultrassom e a venografia por ressonância magnética, que é um exame que, particularmente, a gente faz muito pouco. Mas é um exame que eles usam para fazer esse diagnóstico. A técnica cirúrgica na coxa, eles fazem uma incisão na borda do sartor e o paciente com a perna rotada para fora, lateralmente, ele fala que é uma posição de sapo, onde é feita a dissecção cuidadosa, a exposição dos vasos femurais e é utilizado um clipe de titânio, tamanho grande. E heparina somente é utilizada no pós-operatório para casos de síndrome pós-trombótica. Ele não considera a utilização de heparina para outras possibilidades. E, muito interessante aqui, a técnica cirúrgica para tratar os vasos da perna. Então, aqui vocês acompanham. na figura A, é um vazamento profunda através de uma veia solar, que estão vendo em vermelho aqui. Vocês estão vendo aqui, todo mundo está vendo? Em vermelho, na figura A, esse ponto de vazamento, ele vem da veia solar. e a veia que está representada em vermelho. E a veia pode ser solar ou pode ser gastronêmica. Eu acho que aqui é gastronêmica. Então, ele faz, e ela sai, ele mostra, através de uma perfurante, ela reentra pela safena parva, que está representada mais superficialmente aqui. tá? Então, existe o refluxo da muscular, que sai na safena parva, e aqui, então, causando sintomas, tá? Então, ele sugere aqui, a ligadura dessa veia muscular, na sua emergência, da veia poplite. Então, aqui, com certeza, que como vem da poplite direto, é uma veia gastronêmica, que ele já tinha falado antes, que as gastronêmias, se origem da poplite, as soliares, as, desculpa, as gastronêmias, não, é o contrário, aqui a solar, a gastronêmia vem da tibial, e a solar vem da poplite. Aqui, só deixa eu confirmar essa informação, um minutinho. As soliares vêm das tibiais, e as gastronêmias vêm da poplite. Então, última vez que eu repito isso aqui, agora, da forma definitiva. Essa veia, na letra A, aqui, na imagem A, como ela veio da poplite, então, ela é uma gastronêmica. Tá? E a gastronêmica, então, vem, faz a perfurante, e sai na parva. Nesse caso, ele faz a ligadura da emergência da gastronêmica junto à poplite. Na letra B, o segundo desenho da direita, existe um vazamento, um refluxo de veia tibial. Essa tibial, por uma perfurante, provavelmente a perfurante de, a do joelho, é a... Hã? Dodd? Dodd? Hum? Boyd? Boyd. Ela, ela, libera o refluxo dela na safena. Então, nesse caso, ele, ele sugere a ligadura dessa veia tibial, logo acima, da perfurante. Então, refluxo de musculares com reentrada na parva, refluxo de tibiais com reentrada na safena magna, e, para ambos, a ligadura na emergência do refluxo. Então, senhores, isso aqui acabou a nossa revisão de hoje. É rápida e eu acho que bem objetiva. Eu gostaria de, então, abrir para os colegas a discussão sobre suas posições, sobre esse capítulo curtinho, mas tão inovador aqui para mim, sinceramente, completamente inovador. Sabe? muitas e muitas vezes eu vi pacientes sintomáticos com uma veia muscular insuficiente, subfacial, às vezes, ali próximo, e a gente sabe que a dor dela vem daquela veia insuficiente, subfacial, muscular. E aí, tu olha o sistema superficial, não tem nada, e eu, muitas e muitas vezes, fiquei pensando, se eu pudesse ligar essa veia aqui, que vontade! Ou ligar... É, Marcones, deixa eu explicar bem, não é ligar a veia troncular insuficiente, mas a gente passa o transdutor da ECO e tu vê, assim, a fáscia, tá? E abaixo da fáscia uma dilatação venosa grande, acima da fáscia nada, e o paciente com dor ali naquele ponto, e a gente olha e cruza os braços e é meio elástico, minha filha, para fazer o quê? Mas eu nunca, nunca ninguém me disse, olha, vai fazer a ligadura da veia profunda, né? Pra mim... Você já viu alguém fazer? Hã? Você já viu alguém fazer? Não, nunca vi, pra mim, na primeira impressão, isso aqui é uma ousadia muito grande, uma coisa que, é como se dissesse assim, pô, da fáscia pra lá, tu não entra, tu não vai lá, né? Porque a gente, toda a nossa cultura, nosso aprendizado é baseado nisso, nessa premissa. Então, agora, alguém vem dizendo, olha, em alguns casos, é possível e tal, e totalmente inovador, uma coisa extremamente interessante, tá? E eu quero ouvir a opinião de vocês, dos colegas aí, acho que quem... gastroquinêmica vem da poplita, é a solear, vem da tibial. Isso. Isso mesmo. Eu já vi muito caso, assim, isso que você está falando. Na verdade, ela é a gastroquinêmica saindo da poplita, ali na região, não necessariamente do oco poplita, mas um pouco abaixo, você vê aquela varicosidade saindo, e ela projetando na pele, às vezes. Ela furando a face projetando na pele. Como ela era bojuda, ela era como um cacho de uva, a gente fica com mais medo de jogar espuma, né? Então, é o que o Abernassi falou, cai na meia. Eu nunca vi ninguém ligar, nunca ouvi falar de ninguém ligando, nunca li nenhum trabalho, é a primeira vez que eu estou ouvindo. se você tiver alguma referência no capítulo aí de estudo clínico sobre isso, você mande para mim, porque o que se escreve no capítulo eu não acredito muito, não. Porque o capítulo de livro, como eu já escrevi vários, você põe a sua opinião. É muito a opinião do autor. Aquele capítulo é tendencioso. A não ser que você fale e escreva a referência, né? Tem gente que é mais... Então, eu não sei se o Janine... esse Janine, né? Não sei se foi ele especificamente que escreveu, porque o livro não é só ele. Tem o Paolo também, né? Parece que eu já vi esse Paolo falar, ele fala muito de crostectomia. E se tiver um... Eu não estou com o capítulo aqui, mas, por favor, Abernassi, se tiver algum artigo referente a isso, mande para nós. Eu fui atrás. Eu fui atrás ontem. Eu estava estudando ontem e fui atrás disso, porque numa das partes ele fala que no início do século ficou bem estabelecido que a ligadura das veias profundas melhora o refluxo, podem dar resultado de melhora de refluxo. E eu peguei a referência, que estava citada no livro, e fui no PubMed e tentei encontrar esse artigo. só que o artigo é tipo assim, a 1945, é uma coisa extremamente antiga. E eu não encontrei, procurei mais de uma fonte aqui, e esse artigo original, inclusive, o nome dele não tinha nada a ver com o refluxo venoso. Ele falava em ligadura de vasos profundos na insuficiência arterial, de retirada de vasos, retirada de vasos profundos para tratar insuficiência arterial. Você vai mandar um e-mail para o Janesini perguntando isso para ele, porque, às vezes, o cara escreve, mas ele não faz. É, não, com certeza. Isso é uma coisa que a gente vai atrás, porque é inovador, é diferente, e a fonte bibliográfica que ele cita é muito antiga. E a gente já fez isso na Santa Casa, quando eu era residente, quando existe bifurcação de veia femoral superficial, de retirar a veia femoral superficial e usar ela como um bypass. Isso. E eu acho que esse é o princípio que ele se baseia para falar que pode se tirar a veia superficial, a veia profunda. Então, eu vou atrás, sim. Com certeza. É quando a gente encontra essa duplicação, eu acho que realmente é bem frequente quando a gente está fazendo ultrassom, eu, pelo menos, costumo observar, até por questão de curiosidade, se algum deles tem refluxo ou não. E sempre que encontra um refluxo, sempre fica duas perguntas possíveis. Ou ela é causada por uma agenesia valvular ou é por uma síndrome pós-trombótica. Então, é claro que é importante a gente relatar uma insuficiência, um refluxo de hipoplite, um refluxo de femoral como sendo fonte dos sintomas. Mas, voltando aí à questão do tratamento, como a gente procura sempre uma alternativa menos invasiva, menos agressiva, acaba fazendo um tratamento clínico no qual o uso da meia é o que mais funciona, uma avaliação de todo o comportamento do paciente em relação a trabalhar em pé, uso de flebotônico em algumas situações, compensação de edema com algum diurético. Então, eu sempre primo pelo tratamento clínico para o gasteiro menos invasivo. E no caso que eu precisasse de um processo invasivo, porque tem uma veia que claramente está alterada, ainda que exista uma indicação de fechar uma veia, eu tenderia pelo uso do laser como forma de punção, colocar o catéter exatamente no ponto exato e dar um disparo de laser para tentar fechar. Eu acho que a agressão que se faz cirúrgica, um paciente venoso, dentro do nosso mundo ocidental e principalmente estético, a gente vai achar o paciente que tem uma dor crônica e nós fazemos um experimentalismo, a gente cria uma ferida, a gente cria uma agressão, a gente faz uma invasão, a gente corre o risco de fazer uma TVP, a gente sabe que mexer em veia é procurar problema em veia profunda, então assim, não usar heparina muito menos, não anticoagular o paciente que a gente mexe porque o fluxo é muito lento e toda vez que você amarra uma veia você tem que fazer um trauma, o próprio fato da dissecção já é um trauma, então eu não consigo entender muito a razão disso, mas do ponto de vista científico, eu acho que a pesquisa e o entendimento é válido, mas do ponto de vista prático, eu acho que a gente tende a buscar os métodos menos invasivos, não cirúrgicos, e a meia, principalmente, aí o Marcones vai ter um curso mostrando para a gente tudo isso, a meia vai dar um reflexo melhor de tratamento, não é Marcones? Sim, tratamento clínico da meia é o padrão ouro mundial hoje na insuficiência venosa. Fernanda, gostaria de ouvir a tua voz? Tudo bom, Monge? Não, eu concordo com vocês, para mim, eu acho que foi o capítulo mais inovador, até então, refluxo venoso profundo, para mim, é igual a tratamento clínico, com uso de meia elástica. eu acho que a gente tem que ir atrás das fontes, para ver, como a gente falou, são artigos mais antigos, me chama a atenção também a questão de não, eu acho que ele fala em não anticoagular o paciente, então, realmente, para mim, foi uma surpresa fazer tratamento de veias profundas, eu, na minha prática, nunca pensei, sempre tinha essa visão de que o tratamento seria um tratamento clínico, e que esse paciente seria acompanhado dessa forma. Muito bem, muito obrigado pela sua posição. Daiane? Bom, eu compartilho do mesmo sentimento dos colegas, quando a gente vê uma proposta de tratamento tão inovadora, tão disruptiva, numa área que a gente foi treinado, para o fundo não se mexe, no mínimo, a gente acaba tendo uma postura de botar o pé no meio e ter essa vontade de ter mais referências identicas da onde que vem isso, como é que fica depois, como é que é feito, daí, se ele é feito com uma ligadura cirúrgica, também parece tão traumático, daqui a pouco um laser seria uma coisa mais pontual, menos invasiva, a gente começa a pensar muita coisa, mas com certeza carece de referência anatômica, referência científica, de literatura. Estou bem curiosa para saber mais disso aí também. Eu acho que não tem trabalho nenhum. Eu acho. Vou colocar hoje na internet, se algum carro. também não ficou baixinho, eu não creio que tenha artigo sobre isso, mas eu vou atrás. Tratamento cirúrgico e esteve venoso profundo. Ficou como tema para casa agora, próxima semana, a gente voltar a discutir sobre esse assunto. Mariane. Homework. Doutora Mariane. Eu concordo, tudo o que foi exposto já pelos colegas que falaram antes de mim. Acho que esse novo tratamento proposto é uma quebra de paradigma e eu realmente desconheço trabalho científico falando sobre essa técnica. Acho que é um estímulo a gente a procurar mais fonte bibliográfica sobre esse assunto. muito bem. Então, eu vou encerrar a nossa reunião, nossa gravação aqui e depois a gente continua conversando. Eu quero agradecer a todos os colegas pela contribuição e vamos atrás, então, de referências para essa possibilidade inovadora e disruptiva, potencialmente disruptiva para o tratamento da insuficiência venosa para pacientes que a gente às vezes indica a meia porque não tem outra possibilidade. Então, até a próxima semana, um abraço a todos. Tchau. Tchau.